ae pela pata da deepweb eu nunca nem vi eu nunca nem vi a vó da pela pata não posso parar na pela pata da deepweb fica a base ai que cês vai ver a pela pata da deepweb vambora mostra ai a pela pata vambora então fica ai na base vocês ai vai pô pera ai tem que ser vai te falar pela pata pera ai a vó ta aparecendo eu tenho um cara que eu acho que ainda escutei uma vez ele ta misera to ama bale falido de caralho vou erra da onde eu a pela pata já via to te falando eu a pela pata me ensina a jogar ai que foi baixo ai baixo emulador oi eu a pela pata viada é e Amém.